Em 2020, nós tivemos 27 IPOs na Bolsa de Valores, um número recorde. O Brasil não tinha uma quantidade tão grande de empresas abrindo seu capital e vendendo as suas ações na Bolsa desde 2007. E por causa disso, 2020 ficou conhecido como o Ano dos IPOs. Só que 2020 já acabou, nós já estamos em 2021 e muito provavelmente esse cinturão de Ano dos IPOs conquistado por 2020 vai ser perdido, porque somente nesse início de ano, a fila de operações dos IPOs aguardados para 2021 já conta com quase 50 empresas. Isso daqui é quase o dobro do que nós tivemos em 2020. Todas essas quase 50 empresas já entregaram a documentação necessária para a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula o mercado de capitais aqui no Brasil, e estão esperando a burocracia ser concluída. Nesse vídeo, eu fiz uma seleção dessas 50 empresas. Para ser mais específico, eu selecionei 10 delas para a gente conversar um pouquinho. Será que vale a pena a gente investir em alguma dessas empresas ou não? Se você já me acompanha aqui nesse canal há mais tempo, você provavelmente já sabe a minha opinião sobre IPOs. E do contrário, caso você não me acompanhe, se esse daqui for o seu primeiro vídeo nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, eu já queria te pedir aqui de antemão para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo, no botão vermelho, porque você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Mas como eu estava falando, se você já me acompanha aqui nesse canal há mais tempo, você provavelmente sabe a minha opinião sobre IPOs. E eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu já trouxe para o canal, explicando um pouquinho melhor sobre IPO, o que é um IPO, caso você tenha caído aqui de paraquedas nesse vídeo e não faça ideia do que eu estou falando. E também explicando um pouquinho dos motivos pelos quais eu normalmente não gosto de investir em IPOs. Mas enfim, a minha opinião é apenas a minha opinião. Vamos dar uma olhada nessas 10 empresas que eu selecionei, que possivelmente farão IPO em 2021. Vai que alguma delas te agrada, né? Bom, essa carteira de empresas que estão na lista de espera para fazer o IPO em 2021 é uma carteira de empresas bem diversificada, assim como foi em 2020. Nós temos empresas de setores bem diversificados, mas com destaque para os setores de commodities, de consumo, varejo, tecnologia e infraestrutura. E a primeira delas que eu separei para o vídeo de hoje é a CSN Mineração, um braço da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que caso você não saiba, é a maior indústria siderúrgica da América Latina. Ela é uma empresa que inclusive já está listada na Bolsa de Valores sob o código CSNA3. Então o que vai acontecer aqui é que o grupo CSN vai listar na Bolsa de Valores um de seus braços, uma de suas subsidiárias, no caso a CSN Mineração, que cuida da parte de mineração de ferro. A CSN Mineração é inclusive a segunda maior mineradora do Brasil, ficando atrás só da Vale, e o seu IPO promete movimentar uma quantia de mais de 8 bilhões de reais, sendo que 7 desses 8 bilhões devem ir para o caixa da CSN, a empresa-mãe, a CSNA3, que já está listada na Bolsa. Esse dinheiro já é cobrado há um tempo pelo mercado e prometido pela CSN para ajudar a reduzir o endividamento da siderúrgica. Eles têm uma dívida líquida na casa dos 30 bilhões de reais, que é um valor muito alto, então a maior parte do dinheiro captado através desse IPO seria utilizado para ajudar no controle desse endividamento do grupo CSN. A segunda empresa que pode fazer o seu IPO em 2021 e que a gente vai comentar no vídeo de hoje é o Banco BV, o antigo Banco Votor Antim, que foi criado lá em 1988 pela família Hermírio de Moraes e que em 2009 foi adquirido pelo Banco do Brasil. Agora em 2021, tanto o Banco do Brasil quanto a família Hermírio de Moraes já bateram o martelo que se eles tiverem boas condições de mercado, eles pretendem levar o Banco BV até a Bolsa de Valores em um IPO que promete movimentar 5 bilhões de reais. A principal motivação desse IPO é dar saída aos atuais sócios, tanto o Banco do Brasil quanto a família Hermírio de Moraes, eles querem vender as suas ações, mas o dinheiro também vai servir para fortalecer o caixa da empresa e dar uma ajuda, uma alavancada ali nas suas operações digitais. A terceira empresa que a gente vai comentar no vídeo de hoje é a São Salvador Alimentos, um grupo industrial gigantesco lá de Goiás, que é um dos principais produtores brasileiros de cortes de frango, embutidos, linguiças frescais e empanados de frango. A empresa bate cerca de 350 mil aves por dia e abastece os mercados de 8 estados brasileiros e Distrito Federal, além de exportar para cerca de 70 países. Uma de suas marcas mais famosas é a Super Frango e a motivação principal por trás do seu IPO, que promete movimentar uma quantia de 1,5 bilhão de reais, é a necessidade de expansão da empresa, que nos últimos anos vem fazendo algumas aquisições na tentativa de diversificar o seu portfólio. A quarta empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores em 2021 é o Grupo Big, que é a ex-Walmart aqui no Brasil. Até agosto de 2019, mais ou menos, a empresa utilizava o nome de Walmart Brasil em parceria com o Walmart, mas esse nome foi alterado quando a empresa foi vendida para um fundo de private equity chamado de Advent International. Mas ela é uma empresa que ainda continua dona de várias das principais marcas do setor, como os mercados Big, o Big Bom Preço, o Super Bom Preço, o próprio Walmart Brasil, que está em processo de extinção, Todo Dia, Max Atacado, o Suns Club e etc. E a principal motivação do IPO da empresa é a sua expansão. Ela é uma empresa que está pretendendo abrir novas lojas de atacado e postos de combustível, assim como converter algumas lojas de varejo em lojas de atacado. A quinta empresa que a gente vai comentar no vídeo de hoje, também uma bem conhecida, especialmente se você tem o costume de frequentar shoppings, é a Calunga. A Calunga é uma rede de mais de 200 lojas de papelaria que é líder no país no segmento de suprimentos para escritório e material escolar. E novamente aqui, assim como a São Salvador Alimentos e o Grupo Big, se estima que boa parte do dinheiro captado através desse IPO vai ser utilizado para a expansão da empresa. A Calunga está pretendendo abrir novas lojas com esse dinheiro. E antes da gente entrar na sexta empresa aqui desse vídeo, eu queria te pedir mais uma vez, me dá essa moral, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal aí embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o meu trabalho daqui pra frente. E aproveita também pra deixar aqui nos comentários qual desses IPOs você acredita que vai ser o melhor, qual que vai explodir em 2021. Eu quero voltar aqui nesse vídeo no final do ano e ver quem acertou. Mas vamos lá, a sexta empresa aqui do nosso vídeo que possivelmente fará o seu IPO em 2021 é o Grupo Cortel. E esse daqui é um IPO bem curioso, na minha opinião pelo menos, porque o Grupo Cortel é uma funerária e não existe nenhuma empresa desse segmento listada na Bolsa de Valores. O grupo já tem mais de 50 anos, ele foi fundado lá em 1963 no Rio Grande do Sul e atualmente trabalha com cremação de humanos e de animais de estimação, o que torna esse IPO ainda mais curioso, funerais e serviços auxiliares. A empresa tem 10 cemitérios, todos próximos de centros urbanos, 5 crematórios, 1 crematório de animais, 1 casa funerária, mais de 40 salas de velórios, 8 capelas cerimoniais e 2 capelas históricas. Em comparação com as outras empresas aqui da nossa lista, o Grupo Cortel ainda é bem pequeno. Para você ter uma noção, se a gente comparar o faturamento do Grupo Cortel com o Grupo Big em 2019, enquanto o Grupo Cortel teve ali um faturamento de mais ou menos 84 milhões de reais, o Grupo Big passou dos 15 bilhões. Então existe essa diferença bem grande no tamanho das empresas. A magnitude do faturamento das empresas é bem expressiva, mas pode sim ser uma opção interessante de investimento quando a gente tiver mais informações. A título de curiosidade, segundo algumas fontes, esse daqui é um IPO que promete movimentar cerca de 400 milhões de reais. A sétima empresa que pode fazer o seu IPO em 2021 que a gente vai comentar no vídeo de hoje é a West Wing, que é um e-commerce de produtos de decoração e artigos para casa. Ela é uma empresa que foi fundada em 2011 como uma subsidiária de uma multinacional alemã que também se chama West Wing e curiosamente é uma empresa que se beneficiou bastante com a quarentena. Como é um e-commerce e as pessoas ficaram em casa em decorrência da quarentena, o faturamento da empresa teve um crescimento em 2020 de cerca de 80%, o que a levou a atingir mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 8 milhões de usuários cadastrados no site. Esse daqui é um IPO que promete movimentar cerca de 500 milhões de reais. A oitava empresa que possivelmente vai fazer o seu IPO em 2021 e que a gente vai comentar no vídeo de hoje é a Tokstok. Essa daqui eu acho bem difícil alguém não conhecer. A Tokstok é uma rede de lojas de móveis e decoração que surgiu de uma pequena loja em uma avenida lá em São Paulo, mas que hoje em dia já conta com quase 60 lojas em formatos diferentes e espalhadas ao redor do país. A empresa é controlada desde 2012 por um fundo de private equity chamado Carlisle Group. Eu não sei muito bem como pronuncia essa primeira palavra aqui, mas o nome é basicamente esse, vai estar aparecendo na tela aqui agora. E cerca de 24% do seu faturamento já vem dos canais digitais de venda. E esse daqui é inclusive um dos principais motivadores do seu IPO, fortalecimento tecnológico e digital da empresa. A nona empresa que a gente vai comentar no vídeo de hoje que possivelmente fará o seu IPO em 2021 é a Havan, também uma bem conhecida do público. É uma rede de varejo fundada lá em Santa Catarina que já conta com mais de 140 lojas físicas com aquela marca registrada na frente de cada uma que é a réplica da estátua da liberdade e que foi fundada pelo Luciano Hang, apelidado aí pela internet de véio da Havan. Ele é uma figura que algumas pessoas gostam bastante e outras simplesmente odeiam, né? Eu acredito que o principal motivo para essa dualidade de emoções tenha sido o apoio que Luciano Hang emitiu ao Bolsonaro na época das eleições. O IPO da Havan era um dos que estava programado para acontecer em 2020, mas que na realidade acabou sendo adiado e que pode agora acontecer em 2021. O Luciano Hang tinha estabelecido o valor de mercado mínimo da empresa para ele prosseguir com o IPO a 70 bilhões de reais, mas o valuation dos investidores na época acabou ficando abaixo disso, em especial porque a presença digital da empresa é bem pequena. E aí a Havan acabou suspendendo o seu IPO porque não atingiu os 70 bilhões que eles tinham definido como mínimos para prosseguir com o IPO e agora está pendente aí para 2021. Caso o IPO venha a ser realizado, a principal destinação do dinheiro captado vai ser aí a expansão agressiva da empresa. E por último, a décima empresa que eu separei aqui na lista para a gente comentar de possíveis IPOs para 2021 é a Mobley, uma loja online de imóveis que foi fundada em 2011. Ela é uma empresa que, assim como a West Wing, que a gente comentou aqui nesse vídeo, se beneficiou bastante com a quarentena por ter as suas operações primordialmente concentradas no mundo digital. E aí, em consequência da pandemia, as pessoas estarem trancafiadas em casa, a empresa teve um aumento de 50% no seu faturamento no ano de 2020 e atingiu a marca de 900 mil usuários ativos no seu site. Mas vale lembrar aqui que, diferentemente da West Wing, a Mobley não é uma empresa que fica limitada ao mundo digital. Ela também tem lojas físicas. Atualmente, são cerca de 11 lojas físicas, sendo que duas delas são mega lojas, são mega stores. Algumas outras empresas, além dessas 10 que a gente acabou de comentar aqui, também estão na lista de possíveis IPOs para 2021, são a Bemobi, que trabalha ali com a distribuição de apps, games e outros serviços digitais móveis, a Caixa Seguridade, que é o braço de seguros da Caixa Econômica Federal, a Cruzeiro do Sul, que é uma empresa do setor de educação, o CTC, que é uma empresa de biotecnologia de cana-de-açúcar, a Intelbras, que fabrica câmeras e equipamentos de segurança eletrônica, e o grupo Unicol, que é dono das lojas Imaginário. Bom, se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque assim você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos e também vai fortalecer demais o meu trabalho. Você não tem noção da ajuda que você me dá com essas simples atitudes. E não esquece de deixar aí nos comentários qual desses IPOs você acredita que vai explodir em 2021. Eu quero ver quem vai conseguir acertar. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo o do meu Instagram. Seria bem interessante se você me seguisse por lá, que todo dia eu estou postando conteúdo e interagindo com a galera. E aqui na tela agora eu vou colocar um outro vídeo que eu trouxe para o canal, falando um pouquinho sobre IPOs, emitindo a minha opinião sobre esse tipo de investimento, porque a gente viu muitas empresas interessantes aqui no vídeo de hoje. Mas será que realmente vale a pena investir nelas? Eu falo sobre isso nesse vídeo, emito as minhas opiniões e falo ali o porquê eu normalmente não gosto de investir em IPOs, mesmo que seja uma boa empresa. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela caso te interesse. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.